Não quer falar não? Tá com medo Tá com medo de quê? De falar Se for te falar errado e aí E não vou falar errado A gente tem que errar Se a gente não errar todo dia a gente não aprende Mas que a gente erra ainda A gente não aprende A gente não erra